De todas as provas Que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado Vem e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto Exceto que prova Em milhão Investida Júlio Tentador Mais nenhuma 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 Condenação Para quem Para quem Está em ti Querido Querido Eu canto Eu canto E Quero Se parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dEle não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas de humil tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Uma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão e vestidas de humil tentador. Mais nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Maravilhoso Senhor. Obrigado.